Sou o mestre Paulão Kikongo da Associação de Capoeira Quilombate e coordenador do ponto de cultura Rádio Capoeira, a Rádio que Giga com você. Sou editor da revista Ibamó e membro do Conselho Editorial da revista AU. Idealizei a Universidade da Capoeira, o Guia da Capoeira, a Agência de Notícias da Capoeira e o podcast Pode Gingar, o podcast da Rádio Capoeira. Sou mestre em Patrimônio, Cultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e especialista em Patrimônio, Direitos Culturais e Cidadania pela Universidade Federal de Goiás. Sou bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, jornalista e contabilista. Comecei a praticar capoeira na Associação de Capoeira Modelo Cultural Kikongo por incentivo de Odinei Nascimento Costa, hoje conhecido no mundo da capoeira como Mestre Formiga da Associação Grupo de Capoeira e Lede Angola. Há mais de 40 anos nesta prática, desde cedo, incentivado pelo Mestre Machado, que dava aulas sobre a capoeira e a história da escravidão negra no Brasil, que eu me interessei pelos estudos teóricos da capoeira. Inicialmente, enveredei pela prática da capoeira desportiva, seja participando em competições, bem como presidindo ligas e federações, inclusive sendo um dos fundadores da Confederação Brasileira de Capoeira. Em 2009, presidindo a Liga de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, articulei para que a capoeira fosse reconhecida como patrimônio cultural de nosso Estado. Participamos ativamente das discussões sobre o reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural do Brasil e da Conferência Setorial do Patrimônio Cultural Imaterial e dos Encontros Pro-Capoeira, que tinha como objetivo a implementação e promoção de uma política pública participativa dos detentores e detentoras na preservação do ofício dos Mestres de Capoeira e da Roda de Capoeira Encontro Patrimônio Cultural do Brasil. Em 2012, foi o primeiro capoeirista do Brasil a ser eleito para o Conselho Nacional de Política Cultural, sendo reeleito para um segundo mandato, ambos no Setorial do Patrimônio Cultural Imaterial, inclusive representando este setorial no pleno do CNPC. Enquanto conselheiro, atuamos na elaboração do Setorial do Patrimônio Cultural Imaterial e, a convite do Ministério da Cultura, defendemos a criação da cadeira da capoeira na estrutura daquele conselho. Em 2014, a convite da Unesco, do IFAM e da Fundação Cultural Palmares, participamos da nona sessão do Comitê para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial em Paris, quando, por unanimidade, a Roda de Capoeira foi inscrita na lista representativa do Patrimônio Cultural da Humanidade. Desde 2013, atuando no grupo de trabalho da Salvaguarda da Capoeira na Superintendência do IFAM no Estado do Rio de Janeiro, temos auxiliado o Conselho de Mestres na elaboração do Plano de Salvaguarda. Esta participação que me levou, inclusive, até como objeto de minha pesquisa no Mestrado da Salvaguarda, com o título A Luta da Salvaguarda da Capoeira no Estado do Rio de Janeiro, visão de um mestre, defendida no Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esta pesquisa analisou os encontros de Mestre Capoeira e as conferências regionais e a atuação do Grupo de Trabalho da Salvaguarda da Capoeira e o Conselho de Mestres de Capoeira neste processo, buscando responder questões que entendemos como importantes para a construção de um Plano de Salvaguarda. Para tanto, utilizamos pesquisas de cunho documental e bibliográfico, bem como levantamento e coleta de dados mediante entrevistas aplicadas a alguns dos Mestres que participaram das ações de salvaguarda da Capoeira no Estado do Rio de Janeiro. A nível nacional, temos contribuído com palestras, estudos e pesquisas para a construção de planos de salvaguarda em diversos estados desse país. entendemos que muito ainda há que se fazer enquanto Capoeira Patrimônio Cultural do Brasil e da Humanidade, por isso pretendemos ainda com nossas pesquisas a nível de doutorado problematizar todas estas questões. finem. Legenda Adriana Zanotto